Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, vai ter um vídeo agora de Far Cry 5, esse vídeo foi gravado em live no nosso Facebook, o link está na descrição, vocês podem ir lá, tem live todo dia às 18 horas e eu estou jogando Far Cry lá também, vejo agora o vídeo da história que está muito legal, taca aí. Olha, a gente está na área, deixa eu botar aqui, a gente está na área do Jacob, né, que a gente vai tomar isso aqui primeiro, vai ser a primeira área grande que a gente vai tomar e a gente tem que resgatar os reféns aí da tal da milícia lá, daqueles caras que a gente encontrou, a gente está aqui com o nosso, com o cheeseburger, cara vem cá, exatamente isso que eu ia falar, eu ainda não desbloqueei o cheeseburger não, porque que tu está andando com o urso do teu lado, cara, e como que tu fez para domar esse urso, isso que eu quero saber, tutorial, passo a passo, como domar um urso, vai lá. Deu o salmão para ele, gostou, eu pesquei moleque, eu pesquei o salmão, tá, caraca, é salmão, moleque, esse bicho é muito brabo, agora vamos lá, e fresco, né, porque salmão, caralho, ó, isso aqui é um outpost, pelo visto, né, a gente tem que marcar o vagabundo, certo, a gente tem que resgatar os reféns, ó, vamos lá, bom, vamos tentar fazer no stealth, stealth, stealth máximo, é, urso, você fica aí, urso, estou tentando olhar para ver se tem mais vagabundo aqui, ó, bom, você colocou silenciador na tua, sim, no meu assalte, na pistola, pistola, irmão, não, não, eu botei no rifle, é, porque na pistola fica, tipo, imperceptível mesmo, é, ó, vamos descer, muito, 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 silencioso, ó, tem um, tem um cano longo aqui, gostoso, cano longo, vamos ver, gostoso, cuidado aí, vamos lá, vamos olhar aqui, peraí, ó, esse cara aqui, o X-Burg, volta aqui, vem aqui, vem pra cá, cara, não vai pra lá, não, ó, eu vou meter, sabe o que é, faca de arremesso nesse aqui, ó, ei, não, quase que a gente me viu, aí, opa, Ih, não, ih, rapaz, e alertou? Não, 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 eu joguei o bagulho errado no cara, era pra jogar faca de arremesso e joguei o C4, tá correndo aqui, tá correndo aqui, não, não, deixa ele aí, deixa ele aí, calma aí, já te viram, já te viram, já te viram, viram ou não, viram ou não, eles ficaram ativos, mas eles não detectaram não, cara, eu, o que que eu apertei aqui? Levei um aqui, aqui, eu usei o bagulho errado, eu queria jogar mais faca de arremesso, agora você foi detectado, Bom, foda-se, vamos entrar agora, né? Vamos embora, vamos lá, Mato geral, o X-Boog vai matar a galera, X-Boog já foi, caramba, acabou a munição, vem cá, eu tava com o Boomer, cadê o Boomer? Sei lá, eu tenho que libertar os reféns, eu libertei o idiota aqui, ó, tá, vai libertando aí que eu vou matar a galera aqui, ou já acabou? Não, eu já, eu já, eu já libertei o reféns, cadê o Boomer? É tudo nada! Salve nossos amigos na queda do viado, Calma, esses turcos vivem mais do que você, mas... Libertei aqui, Dando munição, libertar uns... Falta reféns aí, Isso aqui é inimigo? Não, isso aqui é amigo, ó, achei mais um, libertei Tá, tem um lá embaixo, não? Ou você já libertou aquele? É, tá libertando Não, acabou, libertamos todo mundo Bom, vamos lá Vem cá, isso aqui é secundário ou principal? Principal Tá Vamos então lá, por 400 metros Vamos É, tudo nesse morro aí, a gente tem que libertar todo mundo pra acabar com esse Jacob aí Vamos, vamos de... Eita Subiu? Tá, então vamos lá, não, calma aí que eu vou subir aí na garupa Aí Opa, agora sim Ó lá, pronto Vambora Aí, tu viu aquele bagulho que o Bruno mandou no grupo lá? Da figurinha? Negão da piroca? É, da figurinha? Não Dá pra colocar ela É... Não, não, desce, 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 desce Pra baixo, pra baixo Deixa eu marcar aqui Pode descer Ah não, aqui, tá dizendo que é por aqui mesmo Putz, mas aqui tu vai dar a volta toda É, também dá Por baixo também dá Parece a pedreira, né? Cara, tem três helicópteros ali, mané Por quê? O que que eles tão olhando ali? Moleque, olha o tamanho desse morrão Desse pedrão aí Nervoso É Irritado Tem outro helicóptero aqui, ó Tem, um monte de helicóptero Isso aqui, sem... Com as armas que a gente tá, não dá muito pra encarecer, não É, rapaz É o co-op Não, a próxima vai ser stealth, hein, Dalva Dá mais ponto mesmo, eu tava fazendo lá Dá, pô, dá dinheiro Vamos, vamos, vamos Vamos pelo cantinho aqui, ó Ó, operação... Ele marquei os caras aqui Ele marquei os caras aqui Vamos, Dalva Vamos, vamos, vamos Stealth Vamos Olha aqui, olha aqui Stealth, Stealth Bora Ó, Lucil Tem Lucil Tem Lucil Crossil 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 Calma Ó, eu tô dando uma zona de busca Vai ter que matar esse vagabundo, né O X-Bug fica aqui, calma É, deixa o X-Bug aí Ó, eu vou dar um headshot nesse vagabundo aqui, ó O da direita ou da esquerda? Mandei Uma balita Tem outro lá dentro Tem, tem mais Tem mais de um lá Correu Correndo, mas eles não viram a gente Tá Tu tá luteando os caras, né Pegando os esporos Não, não, eles tão vindo aí Eles tão vindo aí Eles tão vindo aí Ó, eu digo quando tu mata Nossa Tomou? Não Cuidado Tem outro aí na esquerda Foi Tem atrás também, tem atrás Dorotog é atrás aqui No helicóptero? Não Não, não, vieram num quadriciclo aqui Caraca, tu viu isso aqui? O que? É que dá pra derrubar? E é Não dá não Dá cabecinha, dá? Ó o x-burgo vai, ó lá, x-burgo resolveu já Matei o cara com faca de arremesso aqui, cuidado de ser que eu preciso completar a missão Aí, tem vagabundo pra libertar Aperta aí que eu vou pegar, que eu sou o Zé Lutin, entendeu? É, tô ligado Libertou, libertamos, boa aqui, quis seguir Spoils Ó, tem bagulho aqui Tem um magic kit aqui em cima Peguei Não, tô cheio já Tá Ó, proteja o túnel Vai aparecer vagabundo aqui, é isso? Se pá Vamos lá A qual lado? Ué, tá marcando pra proteger aqui, onde a gente tá Tá vindo o helicóptero aí Cadê a rocket aqui? Cadê? Tá aqui em cima Pera, pera, tira ainda não, tira ainda não É, deve parar Agora, hein Ih, o meu passou reto Eu também Ah, dois vezes ganhava, na moral Bora vai, tome Boa Foi, né? Foi Cadê meu rifle? Foi Eu tô querendo É que não liberou ainda, mas eu quero pegar uma sniper Pra deixar de secundária É, assim Ó Tá Ó, tem um vagabundo aqui atrás, ô, crush Tô indo, tamo aí Só tem esse aí Só essa caveirinha, não? O quê? Tem só esse caveirinha, hein? Não, isso aqui é refém Ai, minha granada aí, ô, otário Granada! Tá vivão ainda Caraca, como assim? Ele tava dentro do carro Como assim? O cara tá dentro do carro Explodiu o carro Com ele dentro Aham Os carros são bravos mesmo, hein? São bravos Esse anabolizante que eles usam aí Que eu não sei Caraca, olha pra mim Ah? Moleque, tua roupa tá cheia de sangue Você tava de preto Agora tu tá de vermelho Ah, valeu Bom, vamos lá Ah, o Jacob tá falando aí Dos White Tales e tal Blá, blá, blá Sim Blá, 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 blá Blá, 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 blá Tem dinheiro quase sempre Sim, sim, sim Eu peguei tudo Se vocês encontrar Resgatá-las também Não deixe as espalditas Ateneres pegarem mais gente Do bem Ó, busquei o resgate Marcar Tá, peraí Antes de ir Deixa eu colocar os meus Eu posso liberar mais vantagens Libera aí Mais skills Ah, é 14 Pessoas de liberdade na região De White Tales Faltam 6 Deixa eu dar uma olhada onde é Ah, sim Tem 3 pontos aqui ainda Ah, mas eu botei pra marcar no mapa Por que que não marcou essa desgraça? Essa desgraça É bom Tem uma aqui Destruir o helicóptero do Jacob Blá, tentador de vigia E tem Bom, eu equipei aqui agora Que eu não tinha feito o lockpick Dos cofres Ah, sim, foi bom Coloquei pra carregar mais coisas Mais itens Ih, tem um outro urso ali, mano Eu vou matar Doma esse aí Tô nao bicho Não Caralho Porra de urso é esse? Ah, ele tá comendo viadinha ali, ó Sim Muito bem Vambora É, agora a gente tem que ir Tem algumas opções aqui Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Pra onde é bom a gente ir Eu acho que é essa região aqui das montanhas É o que tem mais as coisas pra gente salvar Vou marcar isso aqui E a gente vai pra lá Ah, cadê? Vamos pegar um carro aqui Tá lá pra trás Vai pro outro lado Aqui a gente já resolveu Tem... É, tem carro aí Tem, tem vários Ah, engraçado Quem tem o Far Cry na Steam Hum Também aparece a notificação aqui na Uplay Só que aí no final aparece Tá, o fulano tá jogando Far Cry 5 Na Steam No aplicativo da Uplay Entendi Ah, sei lá Vai, entra aí X-Burger vai Não chegando não Pera aí Vamos fazer a zoeira então, né Como assim? Como assim? Cadê a corridinha GTA aqui? Como é que vai ser? Ah, bora Como é que vai ser? Ah, bora lá Vai, para aqui do ladico Vamos lá Cadê? Vamos lá Três... Pera aí, deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar a música aqui Também tirei já, vai Três, dois, um Vai Vale sacanagem, vale sacanagem Vale sacanagem Vale sacanagem Vale sacanagem Ah, tu corre mais, mané Ah, já era Eu tornei antes de entrar Entornou o carro Ah, e tu viu que dá para comprar uns Mustang Os carros muito loucos, né Ih, olha lá Não vale sacanagem? Oh Corrida GTA? Não, é bom... É, corrida GTA Não, é bom se matar não Vai ser uma merda para voltar Acaba aí, cara Sei, sei, sei Estourei o seu pneu Estourou? Acho que não Acho que não Eita, eita Seu você ou são os caras? São os caras, são os caras Mas acho que a gente pode parar aqui Andando Para pegar os telhos Bora Cadê? Cadê esses vagabundos que a tiragem aí? Não sei Estava lá atrás, estava lá atrás Deixa eu ver Eu vou aqui com a minha pistola, entendeu? Estilo Hitman Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu já fiz a missão do Xburg Vamos aqui Envolvente Não, o Xburg matou dois só Tem que botar ele para matar dez Eu estava com o Boomer, cara Cadê meu Boomer? Não sei O Boomer não é maneiro também Pô, fritação Vamos pela... Ah, só dá para ir por aí Acho que a gente devia ter subido mais um pouquinho Ah, tem grappling aqui, ó Tu tem bagulho do grappling, não tem? Tem, tem, tem Então bora Vai lá Arpel Arpel Dá uma olhada aí com o zoom Deixa eu ver se tem vagabundo Aqui não dá para ver ninguém Vamos na moral Tá me ouvindo? Eita porra, que isso? É cobra? Eu ouvi o barulho de cobra É a cobra, é a cobra, bicho É, eu ouvi o barulho de cobra Cadê? A cobra me atacando? Não sei, tá no meio do mato aí É ruim de ver Eu só ouvi o... É? Ah, eu quero achar a cobra Pera aí, Dava Eu quero achar a cobra Procurei a cobra aí Cobra grande, gostosa Ai Ah Ah Cadê? Ah, sei lá, tá, vamos lá Cara, rolou um trovão aqui, brabíssimo Já, já chega aqui então Tá, eu já estou aqui na parada Eu estou luteando também Também estou aqui Luteando, zelotinhos, zelotinhos, zelotinhos Zelotinho, claro É, vou pegar aqui, ó Ó Ah, aquele troço de lavagem cerebral que estão tentando fazer com a gente Sim, caraca, é o que sinistra essa engeoca O sangue vai pingando aqui nessa parada que gira Caraca, que nojo É Dá pra ter esse aqui Sei lá Bom, vamos lá É, logo... Eita, porra, agora dou lugar longeão É Pode ter brincadeira, bom Será que a gente tem que ir os dois na... Ah, telecóptero É, então, posso te deixar lá e ir pro outro O que tu acha? Pode ser Vamos lá, então Vamos lá, comandante Hamilton, subindo aqui da terra Comandante Hamilton Só tirar aqui, acontece o que? Ih, quebrei o vidro O vidro quebra e não faz barulho, é impressionante É impressionante, meu amigo Vamos lá Acho que você podia subir um pouco mais pra não morrer aqui Ah, tu vai descer de para? É claro Ah, mas é claro Teu drama, né? Aham Tá bom, já tá bom, já tá bom, vou descer Tchau Vai lá, vai lá, vai lá Falou Muito bem Vai lá no outro, vou nesse Dá uma relaxada Ué, ih, não deu nenhum problema Volta aí, cara, volta aí, cara Ih, rapaz Ah, rapaz, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Não, vai dar ruim não, vai dar ruim não Tô indo Cadê você? Eu tô no primeiro ponto Eu também Não, não Eu tô no primeiro ponto, deixou, pô Tô, tô aqui já no ponto Ah, tá, agora... Não, beleza, então Agora a gente tá perto, vamos lá Você pega ele de um lado aí que eu pego do outro Positivo Vamos tentar matar ele A gente tem que pegar as naipe, cara Pra matar esse cara de lojão, tá ligado? Sim, sim, sim Mas tu não liberou ainda também não, né? Não, eu tenho... Na verdade eu acho que ele tem dinheiro Mas tem que ir lá comprar Como assim, cara? Compra logo Eu tô olhando eles aqui de cima, ó Já tô no ladinho Vai cair, vai cair Vou dar um na balita Morto Um tiro, uma morte Um tiro Tem mais aqui embaixo? Tem, tem os caras aí Tem Ai, nossa Morto Boa Só balita Tem outro lá, agora na água Tem um na água Tem pouca gente aqui Mole, mole Mole, 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 mole Morto Ai, tem outro cara aqui do lado Tem um cara aqui, ó Matei Morto Tem embaixo Ah, tem outro aqui Morreu 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 A gente tá na zona de busca A gente tem que achar provisões No chalé do cara Deixa eu entrar aqui Cara, eu tô achando esse Far Cry O mais sanguinário de todos, cara Tá bastante mesmo Tem local O que que parece de terror o jogo, velho Sim Tem aqui Tem um cofre aqui, ó Tô arrombando aqui Arromba, vai Arromba Arromba Ué Ajeitei pra arrombar e não quis no fim Pronto, abri o dinheiros Ó, o Far Cry Arcade aqui, ó Aham Ué, tem uma bolinha aqui pra usar, mano Tem um monte de item aqui, mas tá tudo completo Não consigo pegar nada Vê se tu consegue usar isso aqui Tá no subterrâneo então, hein Tá, mas vê se você consegue usar aqui, ó Tá uma bolinha aí, mas não dá pra fazer nada Não, isso é pra jogar É pra você ir pro modo arcade, não é pra Então, mas não tem nem opção Pra mim tem É que deve ser o que sou host Ah, é verdade Tá, vamos lá É verdade A gente tem que achar as provisões, né Vê se tá subterrâneo, que nem a gente fala É dentro dessa casinha aí Vê se tem uma escotilha dentro dessa Caraca, tinha uma pilha de gente morta ali, cara É, não Não tá aqui, não É tipo uma escotilhazinha que eu achei na outra casa Ah, foi aqui que eu pesquei o peixe pro Gisburger Aí, ó Salmão Ó o Gisburger aí Ó o Gisburger Cara, não faz o menor sentido esse urso, velho Caralho, velho Será que é, tipo, impossível você domesticar um urso, velho E, tipo, fazer com que ele te obedeça Um cachorro Cara Cara, é tipo uma escotilha Olha pro chão, vê se tem por aqui Deixa eu ver atrás da casa aqui Procurar outra cabaninha da cara que tem ali na frente Ah Tem nada aí atrás? Eu vou, eu vou no telhado Deixa eu olhar no telhado É, eu tô indo aqui Não, tem não Será que é lá no outro ponto? Não, não, não É que a gente tá dentro da zona de busca, então tá marcado aqui Tá Ah não, tem aqui, ó Tá marcando 20 metros aqui, ó Ah, já tá É, mas é o que é isso? Aqui, 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 aqui Ah, isso aí, é Aí, ó, peguei Peguei Você achou? Olha lá Bom trabalho Agora pro próximo Vamos embora Vamos lá Esse é o Jacob Jacobs Aí, pele de bicho, será que dá pra pegar? Porque isso aqui vende com dinheiro, hein? Falar Dá pra esfolar? Dá pra pegar Peguei um colete Molotov Dá pra pegar? Ah não, é a pá que tá aqui que dá pra pegar Ó, tirado, matar os outros com a pá Olha isso aqui Opa, peraí Eita porra Tira, Dava, atira Tô tirando, tô tirando Sai daqui, véi É o tamanho do bicho Brutamontes da porra Pronto, tô bem, tô bem Por que é um acidente? Graças Ó, ó, o carro passando aqui, Dava Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Para, para, para Vagabão, vai embora não Vai embora não Nossa Agora sim Ah, rapaz Acabar com essa graça aí É Vamos lá Ah, vai, cadê? Tá aqui, ó Ah Bora Vamos Ó Como é, como é? Será que tem vagabundo aí? Provável Vou dar um binóculo aqui Até agora eu não vi ninguém Musiquinha Tem um cara que Dava Não me viu ainda Não me viu ainda Não? Não Ah, é Tem uma galera aí Olha o tanto de pontinho vermelho Não detectaram a gente ainda Não Eu vou aqui para trás Não tem um cara ainda não Deus te odeia Deus te odeia Morreu geral Geral Foda-se O maluco gritando Deus te odeia Do lado de fora do chalé Dá uma olhada Tá, enquanto as provisões também Tem mais provisões daqui Eu peguei o que estava lá no quarto Peguei a unição Boa Polhos Tá Vamos ali na cabaninha Cabaninha, algum tipo de abrigo Será que dá para quebrar isso? Não É, tem uma escotilha Vamos olhar em volta Cadê a parada secreta Ó, tem um bagulho aqui embaixo Será que é aqui? Tá longe Não sei se pode ser aqui Ah, eu achei a escotilha aqui Tá aí? É, aqui em cima Caraca Vem aqui e vê isso Antes de entrar aí Agora já tem Aí tem um urso aqui Ah, maluco Peraí O urso tá Não trabalha aí? Não trabalha Tem que descarregar um pente Para matar o urso, mas Ó A mulher tá pedindo socorro aí A mulher se ferrou, hein Vamos lá ajudar ela Vou lá Caraca Não deixa os EDNets fugirem com suprimentos É só eu que acho o EDNets um nome muito ridículo Não é muito ridículo Vamos entrar nessa Entrei, entrei Nessa bichona aqui Tá roubando tudo Eu não quero saber É carro, é Tu viu que dá para colocar um chapéuzão desse aí, né De cowboy Dá, dá, dá Eu vi Vambora Tô chapéuzão Beto Carreiro, como? Beto Carreiro, show Ah, não, dava Ah, não, não, não Peraí Pô, mega rampa É, peraí, né Vambora Ah, mas não tem espaço para Ah, vambora, vambora Vai assim mesmo, vai assim mesmo Vai assim mesmo Ih, foi errada Foi errada Peraí que dá para virar Vai tu, vai tu, vai tu que eu vou ficar olhando Vai tu, vai tu, entra aí Peraí, peraí Ah, mega rampa Mega rampa, peraí Aí Vai lá Aí Vou manobrar aqui Fazer a mega Mega rampa Meio ruim aqui Ó É, é Ajeitei, agora Ajeitei Vambora Agora vai, agora vai Agora vai Eita porra Eita, quase afoguei aqui Ih, capaz Ih, o carro afogou É, foi o que a gente ganhou Pela brincadeira Pela brincadeira Vambora Vambora Aí, mas dirigir carro aqui não está tão ruim não, cara Está melhor que no Hot Dogs Está bem melhor É, melhor que o Hot Dogs do outra coisa, né Vambora É, a próxima vez que eu for na loja eu vou comprar meu sniper Meter no silenciador logo Fazer como, só Aqui, plantação de sei lá o que Vamos lá Ó o viadinho ali Cadê? Correndo ali na frente Ah, tem então aqui, ó É, ajei pra lá Sabe, você sabe que dá pra matar inocente nesse jogo, né Eu matei inocente sem querer Eu fiquei bolado Perde ponto Perde ponto Não perdi nada não Mas ele, aparece uma mensagem falando assim Não mate inocente Será que esse jogo vai ter animal lendário que nem tem no 4? Pode usar o animal lendário, bolado É, pode ser que sim Pode ser que sim É, aí moleque Tu, depois até Acho que tu vai gravar Mas eu gravei hoje O easter egg do It E assim É um easter egg Não, easter egg do que? Do It A coisa Ah, tem? Tem Mas assim Não é em um local só não Tipo, pelo mapa inteiro Tem o balãozinho vermelho dele Tá ligado que ele segura? Caralho, que lado É muito foda Ó, tem um Vamos chegar daqui Vamos lá Cadê? Pô, aqui de cima que era bom ter a sniper Só É Pô, moleque, não precisa nem ir na área Só vai quando tiver defunto lá É, exatamente Ó, aqui, ó Aqui vai dar pra gente descer de rapé Deixa eu dar uma olhada com coisa aqui Ó, a panela do Battlegrounds aqui Eu achei vagabundo aqui, cadê? Aqui, ó Aí, ó Fazer um ovo frito Ovo frito Ó, eu achei um vagabundo lá Deixa eu... Ó, achei mais dois Tá, vai marcando aí que eu vou descendo Mais um ali A gente vai ter que ir atrás deles, tá? Eles vão fugir Descer Pera, mas daqui já dá pra dar uns pipoca, hein Dava Ó, dá pra dar a cabecinha daqui Mas não sei se vai ter precisão Porque a gente tá de assault rifle Será? Quer arriscar? Acho melhor a gente chegar mais perto Pra ter certeza Tá, vamos lá A gente pode fazer aqui, ó Tentar subir nessa pedra aqui Não sei se dá Mas talvez dê É, daí eles já vão ver a gente Ah, a gente fica abaixado Tá Mas ele não sobe, não Tá, vamos fazer um bem bolado aqui, então Ó Rápido Eles tão fugindo Ah, eles tão fugindo Ah, é Tinha que ter atirado de lá, né Calma aí, calma aí Derrubei o de trás Só tem um A gente vai ter que ir de carro, cara Tá Vai indo, vai indo Vai indo, só tem aquele Vai indo, vai indo, vai indo Sai, ô Sai, X-Burger Tu atropelou o X-Burger, cara Pô, ele parou na frente aí X-Burger Uh Tô indo atrás Caraca, você tá descendo uma merda É Caramba, cara Sofreu um acidente aqui Mas pode continuar aí na moral Matei Tem só o cara lá Eita, porra Ah, cara, pode ser muito ruim É tão ruim quanto no GTA É, né, velho Pior que no GTA é ruim Tem um cara pra cacete mesmo também Vai ter uma onça aqui A braba Ó a perseguição, moleque Vai ver Vai, tira, tira nele Ah, tô entrando na minha frente Aí, boa Morreu o vagabundo Cadê? Peguei os espolhos Acho que era isso É Vamos pra toca do lobo Vamos lá Ó, chegou um Ah, é o brother É amigo, é amigo, é amigo Calma aí, eu acho que talvez deve pra teleportar Ó, tem vagabundo atrás Dá pra teleportar, mas vamos matar aí Nossa, vamos pegar Ó o seu acidente aqui, bicho Ele ia chamar os amigos, você viu Que tava aparecendo o sininho O sininho, é Esse puto Não, dá pra gente teleportar Ah, esse carro aqui é rapidão Ah, tá muito longe? Tá um pouquinho Dá pra teleportar Adoro transporte rápido É um negócio que facilita muito a vida Na hora dos games Completar essa missão Ó o Jacob Seed aí, ó É, rapaz Esse aí é o bicho solto Ó Cadê? Ali, 40 metros Da entrada É, eles tão Ué Ué, tem bicho ali? É, tipo uma escotilha, né Ah, tá ali, escotilha Tá aqui, tá aqui A toca do lobo É aquela que a gente foi Depois da missão que a gente foi pego Sim, sim Falar com Falar quem? Com o Witch A coisa? É Vamos lá falar com o malandro Ó Falar Aí, ó Que bom que vamos poder usar essas coisas Em vez de deixá-las pegando poeira por aí Vai ajudar muito Nem acredito que pegou aqueles caras Juravam que iam conseguir fugir Se tivéssemos mais pessoas como você por aqui O portão do Eden já teria se mandado daqui a muito tempo Valeu de novo, gente Muito bom Equipando-se Eu quero ver a missão final pra gente atacar ele lá Tudo que você precisa pra enfrentar é o Edenettes Então, quase chegamos na segunda barra do Jacob, hein? Sim, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho Peraí, deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho Eu vou aqui na loja de armas já Quanto é sniper? Não sei Deixa eu ver Tem a super sniper Que custa 7.200 Né? É Acho que eu não tenho ainda Não tem como dropar dinheiro não? Dava, me empresta aí Não pode Não, mas tem uma sniper É 2.700, né? Mais barata, não é? Uma barata aqui Ela custa... É uma ARCL Custa 2.000 Tá, eu vou vender umas paradas aqui Que eu acho que aí eu vou ter dinheiro, ó Os bagulhos dos animais Mas essa carona aqui Deixa eu ver Ela é bolada? Ela é bolada Cara, acho que eu vou... Cara, se eu comprar isso aqui eu vou ficar pobre Mas é uma sniper de respeito isso aqui Não, não Se puder comprar já compra Vale a pena Pô, arma... Deixa eu ver aqui Acho que eu vou comprar Pô A carabina 308 é muito foda, mano É Ó, eu tenho vários parados pra vender Vende tudo Ah, deu 2.000 os bagulhos pra vender O negócio é matar bicho, cara Encontra bicho no caminho Eu matando de arco e flecha Dá... É... Eles dão duas peles Vende por um dinheiro isso Tu comprou de 7.200? Eu vou comprar É, eu vou guardar também Que eu quero comprar essa carabina Velha chama, velho Comprei Comprei Eu vou botar no lugar Coisa aqui Eu posso comprar Caraca Ah, sacanagem, cara Não tem scope, bicho É, então Esse é o problema Eu tô vendo agora Não, eu vou comprar Fazer o que? Então, mas Qual que você comprou? Desculpa, eu não ouvi Eu comprei a de 7.000 e pouco Não, então Tem várias 7.000 e pouco Eu comprei o criador também Você comprou a carabina De chama Ou a tubarão? Não Eu comprei a White Tail Militia Aquelas personalizadas do início Sabe, é tipo É da primeira Da que tem a estrelinha Ah, lá no começo Isso, isso É a segunda As outras Pra mim nem tá liberado Pra eu comprar quase nada Aqui É, pra mim também não Eu comprei aquela Primeira lá Que essas estão liberadas Não sei bem porquê Pô, mas essa é irada É, eu botei silenciador E botei a 15x, viado Porra, 15x, viado Como? Preciso nem de drop Nossa, é louco Olha, eu posso comprar MP5, cara Mas não quero mais metraca, não Não preciso Maneiro, maneiro Fuzil pra caça Vou te falar que eu achava Que tinha que ser melhor No zoom disso aqui, cara Até o zoom razoável Mas eu acho que Podia ser melhor Nada demais, né Eu vou guardar dinheiro Porque eu vou comprar Essa R aqui Do Tobarão, cara Eu gostei Ela é muito foda Cara, mas eu tô com medo Eu tô com medo dela Não ser uma sniper mesmo Porque, ó Essa RCL Ela não é sniper Ela deve ser daqueles fuzil Que é single Só que dá um dano fudido Tipo uma fal Tá ligado? Aham Eu vou guardar o dinheiro Pra comprar igual essa aí Que tu pegou Essa aqui Ela é semi também Ela não é tipo a car Não, tá ligado? Dá um tiro e recarrega Então tá Então eu vou voltar lá pra ver Tipo SKS Tipo SKS A gente tem que liberar Porque tem que conseguir Mais nível de resistência Pra poder comprar essas outras Não, sim Deixa eu só ver Qual que é a que a gente quer Aqui, ó Precisão Cadência de tiro Deixa eu ver aqui É que essa primeira Que eu comprei Ela é forte pra caralho Ó É na coisa dos rifles Eu acho que é essa Cadê? Não é essa MBP.50? Acho que é essa Também tô achando que era MBP.50 Não, mas a É, então A carabina também é um tiro É tipo a cara a carabina Sim Esse fuzil do Jacob Ah, esse aí deve ser derrota Ele libera A SA-50 também Dava A SA-50 também Ah A SA-50 Fuzil do Jacob É, tô vendo aqui agora É, não vou comprar nada não Por enquanto Vamos lá É, a SA-50 foi o que eu peguei Vou guardar um dinheiro Maneiro, demorou Bom, a gente continua na próxima Obrigado Obrigado.